Oi meninas, estamos aqui pra gravar o vlog. Vem maninha pra cá, tu vai tomar nesse copo é? Vem gravar pras meninas, vem mostrar o teu copo da puka. Diz as meninas, esse copo é de que? É a puka. Puka, mostra aqui o copinho da puka assim, segura. Olha meninas, ela tem um copo da puka, né mamãe? Que legal, mamãe chegou agora do trabalho, cheguei igual com ela meninas, foi eu subindo e ela descendo, porque o berçário fica no segundo andar. Aí, pronto. Aí tá todo mundo em casa assim, ó, tá, viu, tá. O Pablo, Pablo, bota essa sacola lá, no terraço. Arthur cortou o cabelo, olha. Arthur, cuidado com esse pote de vidro, viu? Vai pegar biscoito e essa mão tá limpa? Tá, acabei de lavar. Muito bem. Vamos olhar a Valentina, que ela vai ver vídeos. Vídeos de patati, patatá. Esse aqui é o Pablo. Dá chá pras meninas, Pablo. Tá. Diga, tudo bom meninas? Tudo bom meninas? Estou aqui esperando a minha mãe. Estou aqui esperando a minha mãe. Muito bem. Ali tá o papai de Valentina, que vai botar ali na televisão de Valentina. Essa TV é de Valentina, é? Ah, é. Valentina vai assistir. Vamos ver o conforto dela. Ela é pequenininha, porque a mãe dela ainda vai comprar a cadeirinha dela. Como a gente tá sem carro, então, pra que comprar agora, né? Isso aí já foi o que a gente ganhou. Já foi usado. Pera aí, filha. Tu vai pra onde? Senta no teu bebê conforto? Uhum. Não? Aqui, senta aqui. Eita, venha, venha, venha. Ela quer ficar junto da mãe. Pronto. Aqui é? Pronto. Pronto? Vai ficar junto do papai. Vai ficar junto do papai. Eita, meu amor. Vai ficar junto do papai. É isso? Pronto. O papai vai botar ali, galinha pintadinha. Senta. Olha como ela vem arrumadinha. Isso. Olha só. Tá vendo, meninas? É contagem regressiva. Gente, hoje é o que? Dia 25. Aí a gente tá fazendo essa contagem. Tá faltando quantos dias, hein? Pra o dia da festa dela. Cadê o calendário? Conta aí, pra gente ver. Pra poder botar lá, né? Na descrição do vídeo. Olha. E o galo? Eita, não pode, não. Não. Aqui tá Arthur. Né, Arthur? Dá um tchau pras meninas. Não tem bando de tanta vergonha. Vai provar a roupa? E a velha? Eu? É. Fiquei gravando. Eu não gravo vocês não, meu filho. Eu só gravo Valentina. Tu tá fazendo o que, mamãe? Hein? O que é que você tá fazendo? O que? Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Ah, é sério? Sério. Tu tá escrevendo, é? Sim. Hum. Tu tá fazendo o que? Tarefinha, é? Sim. Tarefa, mãe? Olha. Sei. Ali, Thiago. Tu sabe fazer, é? É. E tem que ficar assim, deitada no chão, é, mãe? É. Olha pra cá. Tchau. Tchau, meninas. É? Ô, mãeinha. Mãinha, tem uma amiguinha sua aqui que quer um beijo seu. O nome dela é Cauane. A filha de... É, de Clícia. Clícia. Dá um beijo pra ela. Mãinha. Cadê o beijo? Manda um beijinho pra Cauane. Diga, Cauane. Um beijo. Hein? Cáane. Beijo, Cauane. Ô, beijo, Cauane. Isso. Gente, um beijo pra filha de Clícia. Clícia, pra quem você não conhece, gente, dá uma passadinha no canal dela. Que ela grava vlogs também, diário. Grava da filhinha dela. Dá dicas. Mas preparativos de festa também, né? E ela é um amor. Vocês vão amar conhecer o canal dela, tá? Clícia Santos. Mamãe, dá um beijinho pra Clícia também. Beijo, tia Clícia. Cadê, mãe? Mãezinha. Olha pra cá. Diga, beijo, tia Clícia. Beijo. É, beijo. Isso. Cadê o beijo da Ivana? A filha de Yolanda Teles. Cadê? Hein? Cadê o beijo? Beijo, hein? Beijo no Cris. Beijo, Cris. Beijo. Ah, tá. Beijo, Ivana. Beleza. Ivana. Ivana. Isso, beijo. Isso. Vamos mandar mais beijinhos pra quem? Hein? O filho e a filhinha da Iago. O filhinho da Mara Rosa, né? Um beijo pra Iago. Cadê o beijo de Iago? Mãe. Cadê o beijo de Iago? Beijo, Iago. Gente, também o canal da Mara é uma delícia. Vocês têm que ver. Iago é um sucesso. Pita e borda aí em casa, gente. Que menino, viu? Vamos dar uma passadinha no canal da Mara Rosa também. Se vocês esquecerem, aí vocês entram no meu que vai estar lá nos comentários. Ela sempre tá comentando nos meus vídeos, tá? Mara Rosa. E pra filhinha dela também. Um beijo. Hein, mamãe? Mamãe tá ali, ó. Concentrada na tarefinha. Deitada no chão. Quase embaixo da cadeira de balanço. Né, Valentina? Eita. Tu tá aí embaixo da cadeira de balanço, é? Tá. Hum. Ô, mamãe. Tem que mandar beijo também. Sabe pra quem? Ela mandou beijo pra você. A Manu. Manu. Manu, a filha da Rê. Diga, beijo, Manu. Beijo, Manu. Cadê o beijo de Manu? Ô, mamãe. Olha pra mim. Mãe. Aqui, ó. Olha pra mamãe. Eita, que ela não quer não, gente. Beijo, Manu. Diga. Manu. Diga. Manu. Beijo de Manu. Manu é linda. Também. A Rê. Rê. É, Rê. Rê Monteiro. Isso. R-H-E-E. Rê Monteiro. Gente, também. Ela fez agora há pouco os preparativos da festa da Manu. Foi de um aninho. Foi da Realeza também. Feito a da Valentina. Valentina. Mas foi uma coisa linda. Linda, 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 linda. Aquele centro de mesa, Rê. Eu não esqueço. Que coisa mais linda aquilo lá. Tem vários vloggers dela, gente. Tem Manu na piscina. Dá uma passadinha no canal dela que vocês vão amar também, tá? Isso. Meninas, eu vou estar finalizando aqui. A contagem regressiva, né? Para os dois anos da Valentina. Que eu estou tentando gravar todos os dias. Quando eu chego do trabalho. O que é que Valentina fica fazendo? Ela já jantou. Aí já está ali. Agora sim, meninas. Eu vou finalizar agora. Porque eu estou... Eu não sei. Mas eu estou sentindo bastante dores no corpo todo. Eu não quero nem pensar em ser... Esse zum, zum, zum que está surgindo por aí. Eu não quero nem falar nem nomes. Mas assim. Eu levanto o braço, dói. Eu sento dói. Perna dói. Eu nunca senti isso aqui. Agora é engraçado, meninas. Que ainda semana passada eu falei aqui. Eu não pego nenhuma dessas doenças. Eu não pego... Eu não peguei aquela da vista. Conjuntivite eu não tive. Dengue, chikugunha. Essas coisas todas. Mas eu não sei não, viu? Eu sei que eu estou com o corpo todo dolorido. Eu não sei se é gripe que vem por aí. Eu não sei se foi o mau jeito que eu dormi. Eu não sei. Valentina se aposta da nossa cama. Fica lá atravessada fazendo o hangar. O pai de um lado, eu do outro. E ela atravessada no meio. Ela vem da cama dela toda noite, gente. Eu tenho que tirar isso dela. Né? Para poder ficar bem. Todo mundo aqui em casa. Então, meninas. Se gostou da contagem regressiva da Valentina. Para dois anos, né? Para quem não sabe ainda. A festa dela vai ser agora. No próximo dia 22. Ou 20, aliás, 20 no sábado. E a gente está aqui nos preparativos, né? Só pensando, comprando. O que vai fazer, o que não vai. Então, é isso, meninas. Quem não é inscrito ainda no canal. Aí eu te digo. Se inscreve aí embaixo. Tem uma tajazinha vermelha. Para quem não sabe, né? Aí se inscreve aí embaixo. Porque é bom se inscrever. Porque toda vez que a gente coloca um vídeo no ar. Vocês recebem logo a notícia que alguém colocou o vídeo. Vocês ficam sabendo de primeira mão. Então, é bom. É interessante que vocês se inscrevam. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus. E um grande beijo. Tchau, tchau, tchau.